E as histórias que a Bahia conta estão aqui, na Bienal do Livro da Bahia, o maior evento literário e cultural do Nordeste. E é claro que a TV Olhos d'Água veio fazer a melhor cobertura desse evento pra você. Simbora! Histórias como a do livro Amor, do autor Matheus Antony. O Amor narra a história de João e Maria. São dois jovens que se conhecem e se apaixonam durante a pandemia. Então o livro explora de que maneira eles enfrentam o distanciamento social e a quarentena pra poder viver o seu amor. A Uefes também marcou presença nesse importante evento literário. Com mesas, lançamentos de livros e um estande com as produções da nossa Uefes Editora. É uma vitrine que espelha o que nós somos. Eu acho que é isso. É um resultado daquilo que nós somos, daquilo que nós valorizamos. E aí, Felipe, quando a gente olha ali na prateleira, né? Livros de diferentes ordens, de diferentes naturezas, mas livros que buscam cutucar de uma perspectiva crítica, numa perspectiva social, numa perspectiva humana. Eu falo assim, gente, essa é a nossa Uefes. A Uefes acaba sendo um caminho transformador. É um caminho de construção dessa ponte. Ela faz essa ponte do que é criado lá até esse toque final aqui, que acaba, na maioria das vezes, sendo um toque mágico. É você entregar um livro a uma criança, entregar um livro a um professor, a um senhor, a uma mulher. Isso representa muito. Então a universidade é essa criação, é esse caminho, é essa liga, é esse fio. Eu fico muito feliz nessa oportunidade de a gente poder estar transmitindo o trabalho que a gente faz lá no curso de psicologia da Uefes, na área de psicologia, que é um trabalho que agora pode ser visto por muitos olhos, por muitas pessoas, pode ser lido, folheado, conhecido. E a gente espera que reverbere, que o livro circule, que o livro chegue longe, que o livro voe. A Bienal do Livro da Bahia proporcionou aos participantes uma programação variada, contando com mesas literárias, contação de histórias e encontros entre autores e seus leitores. É uma festa da literatura, né? As pessoas que vêm para cá já vêm motivadas por alguma experiência ligada à literatura, ao texto, ao livro. Então eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui nessa festa do livro. É uma festa, né? Estou vendo aí que você está com uma boa quantidade de livros. Conta aí para a gente o que é que fez você buscar todo esse referencial aqui na Bienal. Ah, eu sou apaixonada por livro. Acho que a leitura abre o mundo para a gente. Então cada vez mais a gente melhora o vocabulário, melhora a interpretação. Então ler, eu acho que é uma experiência fantástica. Muitos participantes conheceram o evento pela primeira vez. O conhecimento para mim é muito importante, por isso que eu vim. E trazer elas que estão começando agora no processo da leitura é muito importante. A gente pode aprender a ler também conhecimento de livros. Teve algum livro que chamou a atenção, algum tipo de obra? Teve o Pequeno Príncipe Preto. A Bienal do Livro da Bahia acionou a literatura e a presença de diversas manifestações culturais em seu entorno, poético e ficcional. Contra todas as ondas que querem sequestrar a nossa bandeira, a nossa brasilidade, contra todas as violências que querem dizer que o brasileiro é aquele que está lá fazendo besteira atrás de um líder cego. A frase que eu fico pensando é de uma música. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é o Brasil. A Bíblia é o Brasil.